Música Estudar, respeitar o papai e a mamãe para o futuro a eles dar Estudar, respeitar o papai e a mamãe para o futuro a eles dar Equipe da versão Papai e a mamãe cuidou de mim desde pequeno Agora eu vou crescendo, tô me desenvolvendo Tô criando toda malícia, venho aprendendo sempre com o meu Deus só abençoa quem tem um bom coração Papai quer que eu me troco, me arrumo, vou pra escola Domingo de manhã, tô com papai jogar bola Eu não quero aquela vida, oi que levou todos meus amigos Um morreu nas drogas, o outro morreu de tiro Só peço a Jesus, pra me abençoar Se a música, seu dedê no futebol Igual Neymar Hitspower.com Isso dá, respeita O papai e a mamãe para o futuro, eles dão Isso dá, respeita O papai e a mamãe para o futuro, eles dão MCT, tebola, não tá mandando sol Eu tô fechadão com a equipe Power Song Papai e a mamãe cuidou de mim desde pequeno Agora eu vou crescendo, tô me desenvolvendo Tô criando toda malícia, venho aprendendo sempre com o meu Deus só abençoa quem tem um bom coração Papai quer que eu me troco, me arrumo, vou pra escola Domingo de manhã, tô com o papai jogar bola Eu não quero aquela vida, oi que levou todos meus amigos Um morreu nas drogas, o outro morreu de tiro Só peço a Jesus, pra me abençoar Se a música, seu dedê no futebol Igual Neymar Isso dá, respeita O papai e a mamãe para o futuro, eles dão Isso dá, respeita O papai e a mamãe para o futuro, eles dão Essa é mais uma da HitsPower.com